Em Teus Braços É o meu descanso Em Teus Braços É o meu descanso Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Que me guarda Em Teus Braços É o meu descanso 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 Eu recaio em Tua Graça Recaio de novo Em Tuas mãos Eu recaio Recaio em Tua Graça 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 Em Suas mãos E Se eu passar pelo vale Acharei conforto em seu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda, que me guarda, que me guarda Em teus braços há o meu descanso 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 Em teus braços? Em teus braços há o meu descanso